Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é quarta-feira, um dia antes, né? Amanhã a nossa inauguração da nossa loja pelo iFood. E hoje ainda eu tenho encomenda. Eu e a Silvia vamos fazer a produção das coisas hoje, né? Amanhã a gente vai trabalhar também na parte da manhã, para a hora que abrir a loja já está tudo bem esquematizado, tudo certinho, né? Hoje a gente tem uma tortinha, para agora a tarde tem mais um bolo. Então eu vou estar decorando esse bolo. Eu já montei ele, né? Pela manhã. E agora a tarde eu vou estar decorando ele. E eu estou aqui, gente, aguardando para... Está descongelando o franguinho ali, que a gente vai fazer a torta. E é isso, gente. Fiz uma correria pela manhã. Fui para a casa das embalagens, pegar alguma coisa que estava faltando. Agora fui lá comprar a torneira para pôr aqui, ó, que essa aqui não está funcionando, né? Comprei a mangueira do gás, porque a que tinha que estar muito ressecada. A gente vai trocar, que é muitos anos já usado. Eu comprei o registro também do gás. O gás já veio ontem. O Fábio, marido da Silvia, trouxe. Está ali, ó. Só falta a gente trocar, mas aí é o Alexandre que vai fazer isso. Eu vou tentar trocar essa torneira ali, gente. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, eu vou gravar para vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Eu já te convido a se inscrever, se você ainda não for inscrito aqui no canal. Vem fazer parte da nossa família, tá bom? Dessa rotina aí nova que a gente está tendo agora, né? De dona de casa, com feiteira, com os filhos para cuidar e dar conta. Vamos ver, né? Se vai dar certo, mas eu acredito que sim. E ative o sininho, tá? Para cada postar vídeo vocês ficarem sabendo. E dar aquele joinha que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal, tá bom, gente? Então é isso. Vou começar a gravar aqui, porque hoje tem bastante coisinha para fazer, tá bom? Então, gente, acabei de fazer o bolinho de hoje. Nem gravei para vocês, porque estava uma correria aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Ó, aqui ficou o bolinho. E foi feito uma espiralzinha em cima. Ele foi espatulado, ó. E só está aguardando a cliente vir tirar. Silvia está aqui, dá um oi, Silvia. E é isso, gente. Agora, conforme for gravando, eu vou mostrando um pouquinho mais para vocês, tá bom? Gente, o marido chegou. Arrou o gás. Nós trocamos a torneira. Silvia está ali na louça. Vamos ver se sai gás, ó. Vamos ver se vai funcionar o gás. Aperta. Abre o gás primeiro, só. Só abre o gás primeiro, não liga o fogo. Só vira para o lado, hein. Como? Saiu o gás aí? Vai sabendo, tem que ligar o fogão. Fechado aí o negócio. Gente, estamos aqui no trabalho. Nossa primeira cliente. Oi. Talita. Estava bom, Talita? Ótimo. Perfeito. Já ganhamos até cliente, porque ela fez uma propaganda. Então, gente, a gente trabalhou até ainda há pouco na produção. Agora saiu o nosso primeiro pedido para o iFood, né, Silvia? Aham. A Silvia está ali embalando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aí o nosso primeiro pedido. Um suco de laranja, uma torta de frango. E essa torta de palmito não tinha, mas daí a moça pegou uma de frango mesmo. Duas de frango, daí no caso, né? Deu esse valor aqui, ó. R$37,00, mais a taxa de entrega, R$42,00. Na pessoa fica feliz quando sai o pedido para o iFood. R$37,00, mais a taxa de entrega, R$37,00, mais a taxa de entrega, R$37,00, mais a taxa de entrega, R$37,00. A gente está aqui fazendo produção. A Silvia está aqui, ó, fazendo o tranguinho. Eu estou aqui fazendo uma massa de ninho. Para a gente vai fazer parcelzinho de ninho com Nutella. E acabou de tocar o nosso iFood. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeira entrega do iFood, gente, agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui para vocês, ó. Um churros no copo e um copo da felicidade de óleo. Isso, gente, a gente vai preparar aqui, tá? Daí daqui a pouco eu volto com vocês, a hora que estiver pronto o pedido para mostrar, tá bom? Então, gente, já encerramos o expediente no iFood e pelo WhatsApp. Agora a gente está aqui na produção ainda, fazendo uns testes. E colocando o preço em alguma coisa, vendo, né, como é que vai ser desses testes que a gente está fazendo. E agora já são, agora acho que já é umas 7 horas, gente. A gente vai sair daqui próximo das 8. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Estamos bem cansada. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu vender bem hoje até. Porque é uma segunda-feira e muita chuva, gente. Eu esqueci de falar para vocês que a gente conseguiu pegar um entregador, graças a Deus. A minha irmã que trabalhava com entrega de marmita, ela conseguiu um menino que no início entregava para ela. Aí ele faz entrega para um outro restaurante aqui perto também, outra lanchonete. Na parte da noite dele, pegou a tarde com a gente. Então, a gente ficou bem feliz, né? Porque aqui para nós não tem o plano do iFood com o entregador. Então, isso quebrou nossas pernas. Mas, agora, graças a Deus, deu certo. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo, tá bom? Já está encerrando esse vídeo. Você vê até aqui, ó, na produção do... Pastéis de leitininho. Dos pastéis de leitininho com Nutella. No caso aqui... Gente, super fitness. Olha isso. Olha que delícia. Olha, gente. Só lembrando que esse aqui é para teste, tá, gente? Não vai ser para venda. A gente está fazendo para fazer as fotos e testar, ver quantos que vai dar. Olha só, bem facinho usando esse... Olha que bonitinho, gente. A gente está vendo também preço, como é que a gente vai fazer para vender, ó. Quantos vende? Aqui nesse copinho, ó, eles deram oito, né, Silvio? Deram oito unidades, a gente vai vender assim, ó. Deu rendimento, se compensa. Então, a gente está fazendo para ver se compensa, quanto que vai cobrar. E tudo isso, gente. Ainda está uma bagunça aqui, ó, que a gente nem limpou nada. Os óleos que a gente fritou, tem louça aqui para lavar, para guardar. Aqui, ó, tem o frango que a Silvia fez. Daí, eu estou montando as tortas, porque a Silvia já estava endivada de fazer torta. Aí, ela passou para o ninho, para os pastelzinhos e eu vim aqui montar a torta, ó. Aqui está o creme. O revezamento. Aí, a gente faz assim, a gente deixa ela semi-pronta, né? Ó, os pãozinhos, o franguinho. E depois, a gente só finaliza, quando o cliente pede, a gente só finaliza com a batata palha, decoraçãozinha. Mas é isso, gente. Vamos fazendo aqui, ver o que que dá. É isso, gente. Você sempre diz que é tudo bem, mas eu sei que a Silvia fala so alto. A Silvia fala so alto. E eu hear você falando, ó. E eu hear você falando, ó, tem o frango que a Silvia fala so alto. A Silvia fala, ó, tem o frango que a Silvia fala so alto. Tchau